Ai, ai, eu não aguento mais isso aqui, eu vou embora Oxi, não tem ninguém pra nos atender, Alice Então, Mel Oi, esse posto de gasolina tá abandonado ou o que? Então, olha esse alcista queimada Ô gente, gente, conseguiu um novo emprego pra gente Como assim, netorda? Como? Você saiu dos fundos ali aleatoriamente? Eu falei com o gerente lá, ele disse que o Caixa foi embora Que ele tá cansado das assombração desse lugar Ah, a gente já lidou com muita assombração E tava precisando de mais um trabalho Então esse vai ser mais um turno da noite Uhul, quem aí tá preparado pra mais um turno da noite? Eu! Vamos lá, gente Ó, a gente vai trabalhar aqui no Gas Star Mais um emprego Depois da lanchonete, do cemitério, da torre na floresta É, olha, iluminária Vamos para a sala de funcionários Ô, vamos lá Ô Mel, eu acho que esse vai ser o trabalho mais fácil Porque até tem comida, ó Tem bichinho, tem chocolate Ó, aqui tem várias coisas Ê, a sala de funcionários é aqui, ó Vamos lá, então Staff only Eita, não cabe ninguém aqui Meu Deus Ah, tem que pegar aqui, ó O teu ticket Vocês pegaram? Não, o ticket Não, só dá pra uma pessoa pegar Vá até o balcão e pegue suprimentos para estocar as prateleiras Ok, isso aqui, volta aqui Tem uma notícia Uma notícia? Breaking news É, fogo louco, algo assim Uau Um massivo fogo começou no norte, no lado norte de Roblox Será que isso vai ter algo a ver aqui com a nossa loja? A gente vai ter que defender do fogo A gente vai queimar Olha o The Rock aqui, meu O The Rock, cadê? Vem aqui ver Tô pegando um frango aqui Aqui, meu O The Rock Pô, o frango Isso aqui é um frango congelado? É pra pegar o frango? Ah, não, Neto Não, não é pra reestocar Olha isso, olha isso Eu saí pra fora It's about dry, it's about power We stay hungry, we devour Put it in hours, put it in hours Take what's ours? Vá até o balcão e o que? Estocar as prateleiras, tá? Eu vou estocar os doces E vocês? Eu vou estocar a água Uh, adoro doce Aqui, ó, doces Vou estocar uma feijoada Hum, feijão Eu esqueci o que eu ia estocar Depois eu vou no banheiro Eu tô jogando Alice? Ô Alice, não é pra jogar videogame agora Eu também quero Eu tô presa Edu, olha A gente se move real Tô jogando Taitorama Vem, tia, esse Edu, olha Vem trabalhar, faz favor Não, Neto Olha só que legal Isso aqui Só eu tô trabalhando Nós duas estamos jogando Aham Vambora, Tis Vamos Temos que continuar Ah, isso aqui é carregadores Eu esqueci o que eu ia estocar, gente Pega outra aqui, ó Batata fria Então, o problema de tu não ler o que é que tu vai estocar É que tu tem que sair clicando em tudo pra ver se é o certo É, Alice, agora vai Batata frita Tá desatenta aí, né É, aí, ó Tá... Como é que fala, Betona? Funcionário é desatenta Vamos lá Batata frita é onde? Ah, é aqui Batata frita Eita, o que falta? O que eu achei engraçado é que os salgadinhos, olha Eles são assim, igual Roblox Então Acabou? Ô, Mel, depois da feijoada ali que eu estoquei Eu vou lá no banheiro Vai lá então, Betona Vai, Frank Esse frango não parece estar congelado Ah, água aqui, nossa Era água É, Alice, ó Pronto, fiz o meu Tava escrito água na caixa, eu não vi Eita, é meia-noite Tá aqui no relógio Ô, Mel, acho que alguém vai precisar limpar o banheiro Olha, tá vazando Ô, Mel, depois da feijoada ali que eu estoquei Eu vou lá no banheiro Eca Quê? Ô, quem é que vai limpar isso aqui? Eu que não Eu também não Vou fazer pedra, papel e tesoura? É, depois a gente vai ter que tirar o pedra, papel e tesoura É, ó, Missing O Max tá desaparecido Ó, não Ele tem olhos azuis Nossa Nota pra si mesmo Seja melhor Ele tem olhos azuis e cabelo loiro E essa é a foto dele É um bacon hair Que não é loiro Ô, Mel, vem aqui A gente escreveu uma nota, olha Nota pra si mesmo Seja o melhor Seja o melhor Uau Eu acho que eu achei Falta um negócio aqui em feijões, hein, Detona Eita Aí, ó Oxe De onde é que tu tirou essa caixa? É a dos feijão Que caixa? Pronto Detoda Ai Você que faltava É que eu tava com fome Eu ia aguardar pra mais tarde Ah, não Ó, eu vou ficar no caixa Eu vou ficar nos brinquedos Eu vou ficar lendo revista Pegue uma vassoura na sala de funcionários Do nada surgiu O que que deu, Alice? Mesmo apareceu um bicho preto aqui na sala Ah, não O que? Tem algo aí? Não tem nada, Alice Tá maluca? A Alice tá vendo coisa, gente Ah, não Não dá pra acreditar na Alice Vamos limpar aqui a sala Que tá muito suja Olha isso Vamos É Surgiu do nada Ô, Tess Tu tá vendo coisa? Eu? É Não, gente É sério Eu tinha um bicho ali Ah, tá Só ela que viu, né, Detona? É Ficou jogando muito videogame Daí isso mexe com... Mexe com o teu cérebro Eu, hein Tô ouvindo um barulho E vocês? Quem que vai limpar o banheiro? Limpei Eu não E agora? Será que vai ter algum cliente? Ei, isso aqui é um posto de gasolina E a gente tá só cuidando da lojinha, né? Então Quero botar gasolina Quero cuidar de carro Ser mecânica Olha, um carro chegando Que? Olha o carro Um cliente Bombe ar combustível dos clientes Aê Chega a nossa hora Vamos atender ele Vamos ganhar a corjeta Olá, senhor Ó, vou abastecer Tu abastece Ô, Tice Limpa os vidros do cidadão aqui, ó Não, 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 não Ah, o vidro dele tá quebrado Socorro, tá indo em cima Socorro Eu também Não Nosso dinheiro Ah, não Limparam Eu acho que ele nem pagou Quem chegar por último Vai ter que limpar o vaso Vai ser a Alice Ó, gente Não fui eu Vamos fazer assim Bora votar Bora votar Eu voto na Alice Eu voto na Mel Quê? Eu voto no pai Um em cada Vai, 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 Detona É tu É tu Vai, pai Não tem nada aqui, ó Limpe isso aí direito Vai Limpa, limpa Limpa Eu vou ser o primeiro a usar agora Sai um daqui Que eu vou ocupar Não Ele tava nos olhando Tem nada aqui, ó Não Não Era aquele monstro Era Ai, que medo Não tem nada aqui Ô, Detona Você para Você tem que acreditar na gente Vocês estão vendo coisa Não, a gente não tá Agora é duas que tá vendo coisa, gente Tomara que o Detona seja o primeiro a ser pego Comenta aí embaixo se tinha algo lá Porque eu não vi nada, gente Tinha Ai, aproveitando O link desse jogo Tá aí na descrição do vídeo Pra quem quiser jogar Ai, que susto Ai, que isso, cara Pra quem quiser jogar aí É uma bruxa Olha, tem um chapéu de bruxa Oi, cliente Vai, atendam ele A senhora A senhora quer uma vassoura O que é isso, Detona Aqui, uma vassoura Tá ofendendo aí os clientes Que uma vassoura Ai, que susto Ela telepertura Daí você pode voar É, essa aqui é de qualidade, ó É Vamos trocar o seu carro Já que você é uma bruxa, né Daí você pode voar, né Olha, Mel Vou trocar no carro dela Não Ó, eu vou pagar aqui Não, eu vou receber Bora no carro Mel, o carro tá meio sujo Eu vou dar uma limpada aqui, ó Então Ok, ok, ó Também vou Olá, senhor Como você está esta noite? Hum Bom, eu quero duas revistas Por favor Ok, tudo bem Isso vai ser 7,67 É, tá meio caro Ok, aqui você vai Hum, vamos conferir Ligar pro cliente? Como é que liga? Ah, aqui O quê? Ligar pro cliente Ah, será que eu troco? Ah, obrigado Ô, Mel Olha a limpa no carro dela Aqui Que isso? Vocês estão aí limpando A mão de sujo, ó Posto de qualidade Ah, foi embora Não, seu carro, senhora Senhora Só vassoura Senhora Ô, seus malucos Voltem aqui Eu não quero ficar sozinha aqui, não Ela deixa a vassoura Tira o lixo Tira o lixo Onde é que tem lixo? É aqui atrás? Aí atrás? Ah, é mesmo? Tira vocês, eu, hein É? Vem, gente Peguei o lixo Leve o lixo Para a lixeira Onde é que é a lixeira? Onde é que é a lixeira? O que é, Mel? O que é aquilo lá? Onde? Eu tô vendo errado O que é isso aí? Ué! Ele sumiu O que? O que é isso, Mel? Tinha alguém ali Sério? Sim Olha a lixeira lá Vamos lá Vem, vem, vem Vem comigo Vamos Tô com medo Eu não vou, não Detona, você vai Tem um carro abandonado aqui, gente Eu tenho uma vassoura aqui, ó Ô, Mel Entrei no carro Corre, 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 corre Reiniciar a energia Ué! Acabou a luz Gente, eu tava presa ali Gente, meu pé ficou dormente Vem, Tice Vai, vai, Mel Tô indo Ai Onde que liga a luz? E vira aí Eu acho que é lá atrás, Mel Aqui, vem comigo, gente Ah, eu acho que ali atrás tinha um fusível Ah, sempre atrás, né? Aqui, ó Aham Eu fico de vigia Tuturu, tuturu, tutu É só ligar Eu vou ficar aqui no canquinho Pronto Deu, vamos entrar Ufa! Tudo certo novamente Aham É, isso aqui é o melhor posto da cidade Isso aí, tem os melhores funcionários da cidade Ó, aqui, aqui, ó Hambúrguer frio E refri quente E se você concorda com isso Já deixa aí o seu super loiquinho E já se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ó, o que é aquilo lá? O que é aquilo? O que? É uma van? Uma van Chegando uma van? Ô, eu não quero abastecer esse aí, não Eu também não Eu tenho medo de van Vai lá, Detona, vai Vamos jogar a gente pra dentro Vai, Detona, vai Olá Lembra da van misteriosa do incrível mundo de Gumball? Que teve aquela tartaruga horrível lá Ah, Detona, é pra abastecer Tá limpinho Limpinho Tá tocando uma musiquinha de palhaço Pronto Deve ter um monte de palhacinho ali dentro Vem, gente, vamos voltar Pro caixa, pro caixa Eita Oxi Pegue o frasco de spray no balcão Tá aqui, ó Limpinho Peguei Do lado de fora Ah, ok Eu vou começar por essas aqui, ó Daí vocês vão pelo outro lado Ok, Mel Mais fácil Daí a gente divide o trabalho E a gente termina mais cedo Trabalho em equipe, certo? Aham Eu vou ficar olhando Por enquanto a gente tá indo Ah! Mel Que isso? Eu vi ali Ele tá aí dentro Ele tá aí dentro Detona, ele tá aí dentro Eu tô aqui dentro, ó Não Você tá doido? Olha pra trás Olha pra Vou sair daqui Ok Uma Uma de quatro Tem uma janela aqui, ó É, Detona Tem que limpar tudo Vocês não limpo, não Não tem do lado atrás Eu falei pra Alice limpar desse lado Justamente pra isso Eu? Deu Feito E agora? Tic, tic Tic, tic Tic Oh! Fusca! Bati primeiro Não é um fusca, sua louca É quase um fusca Ai! É quase um fusca amarelo Vocês viram? Parece uma enfermeira Fusca amarelo Esse aqui era um fantasma Eu também O que você quer, moça? Ué Olha Você vai pegar A gente tem coisa pra limpar a janela Limpar a chão A gente tem tudo aqui na sua loja A gente tem o cereal do The Rock Olha que bonitinho os bichinhos A gente ganha comissão por venda Então Ei, todos os vendos são minha, né? E minha, né? Ô, moça Ela parece que tá triste, olha Você quer uma vassoura, moça? Olá, mãe Como você está? Mãe? É Eu estou bem Só preciso de um refrigerante Mas tá meio quente Ok Isso vai ser 3,56 Ah, tá bom Aqui está Tudo bem Tadinha Ela tá triste Vamos dar o troco Ai Ah, que isso? Está vindo O que é que está vindo? O que foi isso, cara? O que é isso, mãe? Está vindo Eu quero explicação, mãe Alice, toma cuidado Eu quero explicação Lá vai atrás do Fusca amarelo Eita, o que é que está vindo aí, gente? Ah, deve ser nossa promoção Vamos virar gerente do posto O meu, eu já sei o que é que está vindo O que? Deve estar vindo mais... É... Mais chocolate Uhul Mais cliente Mais cliente Estamos ótimos Que foi isso? Pegar arma Onde? Pegue na arma E olhe para a porta Aqui para o balcão Os monstros estão entrando Eu peguei uma arma Que arma? Onde é que tem arma? Eu peguei uma arma Todos para trás Para trás Eu vou para o banheiro Cadê ele? Fiquem comigo Eu não quero ficar sozinha Mate o monstro? Eu mato com a vassoura Vamos, Mel Eu não quero atirar em vocês Como é isso? Bicho feio Bate, bate, bate Chuta, chuta ele Chuta, chuta Eu realmente preciso ir para casa agora Isso é para te aprender A não invadir o posto errado É Vambora, vambora Antes que ele acorde Agora, vambora Cadê o ônibus? Aqui o pão Ah, bora esperar Isso foi Terrível Esse emprego Também não foi bom, Detona Por que você nos arranjou ele? É, pai Foi você de novo Olha o ônibus Eu pensei que ia ser bom É o Zé do Picadinho O posto era bonitinho Ó, será que a gente vai soltar o ônibus? Ó, entrar no ônibus É soltar o ônibus Daí teve no jogo Nossa, que estranho no ônibus Entrei Uhul Consegui Sobrevivemos a mais um turno da noite Sim Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal Uhul Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau.